Música Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ E hoje aqui vou dar continuidade aqui ao jogo Table Top Racing Então galerinha, é o World Tour Então aqui eu vou agora no campeonato Turbo Né, campeonato Turbo E aqui é o primeiro evento aqui Vamos nessa Vamos lá galera É nóis Ih, meu desafeto ali ó Meu desafeto tá aí ó É o carro que faz a... Eita, olha só Parece que ele bate pra destruir as coisas, olha só Olha lá Ele joga carro pra fora filho Tá ligado que ele joga carro pra fora lá Olha lá, ó, ó, ó Como é que ele é Como é que ele é sujo Ele é sujo filho, olha lá Olha como é que ele é Ele é muito sujo Agora é só eu e você filhão Não vai fazer zigue-zague aqui comigo não Deixa eu ir pra trás aí com o carinha aí ó Se vira com ele Aí ia calar pra trás Última volta Não vou conseguir pegar esse carro aqui não Quase Não dá pra pegar não Vou ficar em segundo Boa Tá bom Terminei aqui a primeira É isso aí galerinha Vou ficando por aqui Deixe seu like aí Inscreva-se no meu canal Deixa aquele comentário bacana Até a próxima Fique com Deus Fui Eeeeh 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 Obrigado.